Jovem Ani dos Teclados, ao vivo! Quero ser o amor agora, não há salva de depois, seu carinho pela vida fora, antes que o fim, para entre nós dois, quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia, a vida nos separe, em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto, pra enxugar. Quero flores em vida, seu sorriso a iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto, pra enxugar. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, bolhidas. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, bolhidas. E eu digo amor, tudo nosso amor. Quero flores em vida, seu sorriso a iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto, pra enxugar. Quero flores em vida, seu sorriso a iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto, pra enxugar. Quero flores em vida, seu sorriso a iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto, pra enxugar. Quero flores em vida, seu sorriso a iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto, pra enxugar. Eu quero viver a vida, seu sorriso a iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto, pra enxugar. Eu quero viver a vida, meu amor, tudo nosso amor. Eu quero viver a vida, seu sorriso a iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto, pra enxugar. Eu quero viver a vida, seu sorriso a iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto, pra enxugar. Tudo com você, seu corpo no meu, sem nenhum porquê. Hoje meu coração é seu, sou tudo ao seu lado, preciso te encontrar. Diga se estou errado, algo me faz querer te amar, então agora é só você e eu. Não tenha medo de dizer, tudo de você sou meu. Só o amor faz voar, meu amor, vivo pra te amar. Meu amor, vivo pra te amar. Tudo com você, seu corpo no meu, sem nenhum porquê. Hoje meu coração é seu, sou tudo ao seu lado, preciso te encontrar. Diga se estou errado, algo me faz querer te amar, então agora é só você e eu. Diga se estou errado, não tenha medo de dizer, tudo de você sou meu. Só o amor faz voar, meu amor, vivo pra te amar. Só o amor faz voar, meu amor, vivo pra te amar. Só o amor faz voar, meu amor, vivo pra te amar. Não vou te amar. Música Cada pomo dessa estrada eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo leva uma alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno molho meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo na estrada, era no volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha a vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o seu pano vai meu caminhão Josiane dos teclados ao vivo Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno molho meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo na estrada, feira no volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha a vida de um peão Também tem saudade do seu coração Onde vai ser o cavalo vai meu caminhão Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo na estrada, feira no volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha a vida de um peão Também tem saudade do seu coração Onde vai ser o cavalo vai meu caminhão Minha vida é igualzinha a vida de um peão Minha vida é igualzinha a vida de um peão Minha vida é igualzinha a vida de um peão Minha vida é igualzinha a vida de um peão Minha vida é igualzinha a vida de um peão Minha vida é igualzinha a vida de um peão Minha vida é igualzinha a vida de um peão Minha vida é igualzinha a vida de um peão Minha vida é igualzinha a vida de um peão Minha vida é igualzinha a vida de um peão Minha vida é igualzinha a vida de um peão Josiane dos Teclados ao Vivo Saudades é um sentimento que vai matando aos poucos E cada segundo nos deixando loucos Preciso acabar com essa solidão Eu não consigo parar de pensar em você Vem de escurecer e amanhecer No quarto do meu apartamento Paixão, queres acabar com o meu coração Já mandei embora essa solidão Você é passado e eu sou o futuro Você pode chorar, pode sofrer E lembre que um dia eu amei você Agora sou eu que não te quero mais A Fê Estúdio, gravando tudo ao vivo Saudades é um sentimento que vai matando aos poucos E cada segundo nos deixando loucos Preciso acabar com essa solidão Eu não consigo parar de pensar em você Vem de escurecer e amanhecer No quarto do meu apartamento Paixão, queres acabar com essa solidão Já mandei embora esta solidão Já mandei embora esta solidão Você é passado e eu sou o futuro Você pode chorar, pode sofrer E lembre que um dia eu amei você Agora sou eu que não te quero mais Paixão, queres acabar com o meu coração Paixão, queres acabar com o meu coração Paixão, queres acabar com o meu coração Já mandei embora esta solidão Paixão, queres acabar com o meu coração Você é passado e eu sou o futuro Você pode chorar, pode sofrer E lembre que um dia eu amei você Agora sou eu que não te quero mais Paixão, queres acabar com o meu coração E sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez E saímos a brindar na madrugada O vinho foi o cúmplice De toda aquela festa de palavras E depois um novo beijo nos mãos E cançamos de manhã Era tudo trabalhar E difícil era levar algo pra casa Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal E refletia nossas vidas separadas E depois um novo tempo de anos O mundo deu nem nada E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Só resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio E você deixou Ah Eu tomo meu coração Ah 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 Josiane, dos teclados, ao vivo Vou andando pelas ruas, misturando as verdades com mentiras Te procuro em cada esquina, e por onde passo vejo teu sorriso Eu até nem bebo mais, e como tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo, vou tentar começar de novo a vida E hoje meu corpo te reclama, eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos, noites de amor E hoje meu mundo não tem graça, só resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio, e você deixou Oh, 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 oh Amiga, quero te contar Como está lá em casa, eu era tão feliz e muito bem amada Hoje isso faz parte do passado Ele não dá mais atenção, quando chega em casa Ó, fala comigo, me deixa largada Não aguento mais essa humilhação Ele só quer viver agora, nesse zap, 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 mandando áudio, trocando mensagens Não se lembra mais, nem se lembra mais Não se lembra mais, que eu existo Desisto Pode ir embora, pode ir embora, não te quero mais Siga sua vida, siga sua vida, me deixe em paz Eu vou fazer tudo o que você me faz Josiane dos teclados, ao vivo Quando ele chega em casa, tudo abandonado Já não tem mais amor nas coisas que eu faço Pra mim agora, pra mim agora é um tanto faz Agora só cuido de mim, pico pro zap, 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 falar com as amigas, trocando mensagens Não me importa mais, agora eu sou feliz Ele vem pedir perdão pelo abandono Cheio de promessas, carinhos e sonhos Achando que eu vou cair nessa Pra mim, você já é passado e o futuro eu já tenho Já arranjei alguém pra cobrir o seu tempo Nas horas que você me deixava sozinho Ele vem pedir perdão pelo abandono Cheio de promessas, carinhos e sonhos Achando que eu vou cair nessa Pra mim, você já é passado e o futuro eu já tenho Já arranjei alguém pra cobrir o seu tempo Nas horas que você me deixava sozinho E essa é pra machucar os corações apaixonados Sinto o teu perfume no ar Sinto o teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito, mas belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Balhando ao sabor do ver Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, sou o meu apão Aquele amor tão bonito, mas belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do bem Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca Machuca viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz do seu coração Tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, sou o meu apão Tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, sou o meu apão O coração de todo mundo bate, sou o meu apão A minha vida sem você tá tão estranha A minha vida sem você tá tão estranha A minha vida sem você tá tão estranha É impossível fazer a chuva subir, impedir que a noite venha, a minha sede é feia, mas meu corpo não morre. Essa sede aumenta em cada noite, a cada porre, como eu amei, quem vai te amar, acho improvável, mas pode tentar, como eu amei, quem vai te amar. Acho improvável, mas pode tentar. Vou aprendendo, por isso digo vivendo, é que a gente passa a saber. Que o que sabe é pouco, e muito menos do que, o que se pensava entender, eu pensava em você. Você pensava em mim, podemos ter nos perdido, mas foi amor e ainda é, mesmo assim. Como eu amei, quem vai te amar, acho improvável, mas pode tentar. Como eu amei, quem vai te amar, acho improvável, mas pode tentar. Como eu amei, quem vai te amar, acho improvável, mas pode tentar. Como eu amei, quem vai te amar, acho improvável, mas pode tentar. Olha, na primeira vez que eu estive aqui. Foi só pra me distrair, foi só pra me distrair, eu vim em busca do amor. Olha, foi então que eu te conheci, naquela noite fria, nos seus braços, os meus problemas esqueci. Olha, na segunda vez que eu estive aqui, já não foi pra me distrair, eu senti saudades de você. Olha, eu me sentia tão sozinho, já não podia mais te esquecer. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo, e não me interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo, e não me interessa o que os outros vão pensar. Eu sei, que você tem medo de não dar certo. Eu acho que o passado vai estar sempre perto, e que um dia eu possa me arrepender. Eu quero que você tem medo de não dar certo. Eu quero que você não pense nada triste, porque quando o amor existe, não existe tempo pra sofrer. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo, e não me interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo, e não me interessa o que os outros vão pensar. Eu sei, que você tem medo de não dar certo, e não me interessa o que os outros vão pensar. Eu quero que você tem medo de não dar certo, e não me interessa o que os outros vão pensar. Eu quero que você tem medo de não dar certo, acha que o passado vai estar sempre perto, e que um dia eu possa me arrepender. Eu quero que você não pense nada triste, porque quando o amor existe, não existe tempo pra sofrer. Eu quero que você tem medo de não dar certo, e não me interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo, e não me interessa o que os outros vão pensar. Eu quero que você tem medo de não dar certo, e não me interessa o que os outros vão pensar. Eu quero que você tem medo de não dar certo, e não me interessa o que os outros vão pensar. Eu quero que você tem medo de não dar certo, e não me interessa o que os outros vão pensar. Vem pra mim Estou te precisando no momento Não tem de se esquivar, não nega agora Não tente disfarçar meus sentimentos Meu amor, esquece as brigas, pense nos momentos Que eu me deixe amei, ah, não aguento Ficar aqui sozinha não consigo Já passou da meia-noite, é noite Vem chorando meu lamento Mas tempo, entendendo o que ia acontecer Se o erro foi só o meu Ou com raiva, com ciúmes São seis horas da manhã É dia, hoje o sono despontou Na vida, o poeta adoeceu Já não há mais poesia Nem igual você e eu José Ani, dos teclados, ao vivo Vem pra mim Estou te precisando no momento Não tem de se esquivar, não nega agora Não tem de se esquivar, não nega agora Não tem de se esquivar, não nega agora Meu amor, esquece as brigas, pense nos momentos Que eu me deixe amei a noite E claro que sozinha não consigo Já passou da meia-noite É noite, e chorando o meu lamento Três tempos, entender o que aconteceu Se o erro foi só meu, tô com raiva com ciúmes São seis horas da manhã, é dia Hoje o som despontou pra vida O poeta dormeceu, já não há mais poesia Nem rimou, você e eu A solidão que dormiu comigo Não conseguiu do meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor A sobra de espinhos Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo E sufoco Deu a porta com raiva de mim Tô sofrendo Feito um lobo Vida minha Não faz assim A solidão que dormiu comigo Não conseguiu do meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Vida minha Vida minha Não faz assim Tá doendo E sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito um lobo Vida minha Não faz assim Não faz assim No saco de estômago Em piramado Eu tenho guardado A minha paixão Uma bota velha Chapéu cor de ouro Bainha de cor E um velho facão Tem um par de esporo Uma rei e um laço Um punhal de aço Rabu de tatu Tem uma guaiata Ainda perfeita Caprichada e feita Só de couro cru No lampião quebrado Só restou fobinho Pra lembrar do frio Eu também guardei Um pelego branco Que perdeu o pé Apesar do zelo Com que eu cuidei Também o cachimbo De cano colombo Quantos perrilongos Com ele espantei Um estribe esquerdo Que guarda com jeito Porque por direito Nascer que eu quebrei A nota fiscal Já toda amarela Da primeira cela Que eu mesmo comprei Lá em soledade Na casa da cinta Duzentos e trinta Na hora eu paguei Também o recílio Já toda amassada Primeiro e ordenado Em que eu faturei E a minha traiga No saco amarrado No canto encostado Que eu sempre guardei Pra mim representa Um belo passado Da lida do gado Que eu sempre gostei Assim enfrentei Um trabalho duro E fiz meu futuro Sem violão a lei O saco a relíquia Com seus apetrechos Não vende Não deixe Ninguém pôr a mão Dos trancos da vida Alguém tem um taco E o oro do saco É a recordação Com seus apetrechos Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você é bebê E ninguém vai te amar, eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer, nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer, nem mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Em cada sonho de verão Eu vou ficar Eu vou ficar Josiane dos teclados Ao vivo Eu vou operar Alguns dígitos do meu RG Do seguir Do seguir da caixa Postal E trocar De a fé Mudar de rua A casa imóvel No meu automóvel Por vidro fumê Um novo número Telefone Correu eletrônico Fazendo com que Eu fico de uma vez Por todas Livre de você Eu vou mudar O meu estilo De roupa e sapato Até a minha assinatura Rubrica e contrato Em motel Embora eu não durma De festa, de turma De briga e de prato Eu pensei Fazer uma plástica E usar uma fantástica E fiz de contato Agora eu sou outra pessoa Com o mesmo refrão Mudei a marca do perfume Do desodorante Não frato mais a minha pele Com o mesmo hidratante Mudei o gosto Do musical E por último jornal Que eu era assinante A senha do cartão De crédito E se esse pé de inédito Não for o bastante Só resta do meu coração Fazer um transplante Música Música Eu vou mudar O meu estilo De roupa e sapato Até a minha assinatura Rubrica e contrato Em motel Embora eu não durma De festa, de turma De briga e de prato Eu pensei Fazer uma plástica E usar uma fantástica Tentei de contato Agora eu sou outra pessoa Com o mesmo retrato Mudei a marca do perfume Do desodorante Não frato mais a minha pele Com o mesmo hidratante Mudei o gosto Do musical E por último jornal Que eu era assinante A senha do cartão De crédito E se esse pé de inédito Não for o bastante Só resta do meu coração Fazer um transplante Só resta do meu coração Fazer um transplante Música Música